O Trenzinho Vai e Volta Só quem não volta é meu bem O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem Vivo sempre a esperar O Trenzinho na estação Só pra ver se ele trouxe A dona é do meu coração O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem O Trenzinho vai e vai O Trenzinho vai e vem O Trenzinho vai e volta O Trenzinho vai e volta Só quem não volta é meu bem O Trenzinho vai e 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 volta, só quem não volta é meu bem. O Trenzinho vai e vai, o Trenzinho vai e vem. O Trenzinho vai e volta, só quem não volta é meu bem. O Trenzinho vai e volta, só quem não volta é meu bem.